Cumprimento Cumprimento a todos os irmãos com a santa e bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha pequena reflexão está baseada no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Preciosos irmãos e irmãs, Tanto o ódio como o amor são sentimentos que brotam do coração. São opostos e produzem resultados diferentes. Se o ódio excita contendas, o amor cobre as transgressões. Se o ódio afasta as pessoas, o amor as aproxima. Se o ódio expõe os defeitos das pessoas, o amor os encobre. Se o ódio cava abismos, o amor constrói pontes. O ódio é um sentimento irracional e avassalador. Antes de destruir os outros, arruina quem o nutre. Quem tem ódio no coração, destrói a si mesmo. Antes de excitar contendas entre os outros. O ódio é uma espécie de autofagia. É como beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. O amor, porém, tem origem diferente e produz frutos distintos. O amor procede de Deus. E seu resultado não é maldizer o próximo, nem focar um contra o outro. Mas abençoar as pessoas, protegê-las e reconciliá-las. O amor é paciente com os erros dos outros e benigno com as pessoas, mesmo em suas fraquezas. Quem ama, protege o ser amado. Quem ama, cobre as transgressões do outro e proclama suas virtudes. Quem ama, tira os holofotes de si para enaltecer o próximo. O ódio traz o DNA da morte, mas o amor é fonte da vida. Não odeie, ame, não seja um instrumento de contendas, mas um agente da reconciliação. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos romanos, no capítulo 13, versículo 8, afirma A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Tenham um dia iluminado pela luz resplandecente da palavra que vos foi pregada, pois está escrito no livro dos salmos, capítulo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras da luz e da entendimento aos simples. Amém. Silêncio 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 Quando peca um irmão Não procure esmaguar Quem prostrado está no chão Silêncio É melhor a Deus pedir Pela vida que não soube Ao pecado resistir Quem sabe No futuro em um momento Nós veremos casa dentro Neste amado irmão voltar Boa vida que se abenço Veja também Paraم Reac철 Boa vida que no sábado Pelo irmão que parte agora Pois jesus não lança fora Quem há tempo regressar Quem sabe, no futuro, em um momento Nós veremos casa dentro Deste amado irmão voltar Roguemos pelo irmão que parte agora Pois Jesus não lança fora Quem há tempo regressar Roguemos pelo irmão que parte agora Pois Jesus não lança fora Quem há tempo regressar Amado 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 Amado